O corpo estava em uma lavoura na comunidade de Linha Sarandi, interior de Santa Isabel do Oeste. Peritos do Instituto de Criminalística e policiais militares foram acionados para apurarem a causa da morte e iniciar a investigação. O corpo estava em adiantado estado de decomposição e sem identificação oficial, mas policiais acreditam que pode se tratar de Mateus Ezequiel Eter, de 25 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira em Santa Isabel. A gente não pode precisar que é o jovem que estava desaparecido, mas as roupas que ele estava cortando ali são as mesmas que a mãe dele descreveu no dia que ele havia desaparecido. Então há grande chance de ser o jovem que estava desaparecido desde sexta-feira na cidade de Santa Isabel. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML, onde será necropsiado e identificado oficialmente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.